Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aromotocar, e hoje eu trago para vocês 10 incríveis pedras do estado do Espírito Santo. Aromotocar, o seu canal de variedades. O Espírito Santo é um estado da região sudeste do Brasil, é conhecido por suas praias tropicais e áreas naturais montanhosas preservadas. Fundada em 1551, Vitória, capital e cidade portuária, tem um pequeno centro da era colonial. As pedras do Espírito Santo estão entre os principais pontos turísticos do estado. O território capixaba é repleto de belezas naturais, especialmente as inúmeras montanhas de pedra que se destacam no horizonte. É impossível não se admirar com as imponentes e gigantes pedras do Espírito Santo. No geral, são impressionantes montanhas pontiaguras ou arredondadas, com centenas de metros, sem nada de vegetação ou muito pouca. Conheça agora as 10 mais bonitas pedras do Espírito Santo. Em décimo lugar, a Pedra da Fortaleza, na cidade de Nova Venécia. A Pedra da Fortaleza se localiza no distrito de Guararema, município de Nova Venécia, no norte do estado. É o ponto mais alto da região, com 964 metros de altitude. A pedra gigantesca atrai visitantes para caminhadas turísticas e escaladas. Em nono lugar, a Pedra da Lajinha, na cidade de Afonso Cláudio. A Pedra da Lajinha localiza-se no Vale do Impossado, no município de Afonso Cláudio. Com 1.300 metros de altitude, é uma das mais altas da região. Próximo a ela, há outras pedras incríveis, que compõem um belo visual. Dá para chegar ao topo da Pedra da Lajinha caminhando. E lá do alto se avista várias outras montanhas da região. Em oitavo, Pedra dos Três Pontões, também em Afonso Cláudio. A Pedra dos Três Pontões é o cartão postal do município de Afonso Cláudio. A imponente montanha pontiaguda se destaca por suas três pontas no topo. A Pedra oferece locais para voo livre, rapel e escalada e também salto de paraquedas. Em sétimo, Pedra da Agulha, na cidade de Pancas. A Pedra da Agulha é uma das pedras mais incríveis do Brasil, devido ao seu formato. A Pedra tem 500 metros de altura e se parece com uma chaminé. É uma das pedras de mais difícil escalada do Brasil. A cidade de Pancas é rodeada de montanhas de pedra, onde a Pedra da Agulha é o destaque. Em sexto lugar, Pedra do Camelo, também na cidade de Pancas. A Pedra do Camelo é a mais alta de Pancas. Tem 720 metros de altura e é o principal cartão postal da cidade. A Pedra pode ser vista com facilidade por estar próxima à rodovia de acesso à cidade, como se fosse um portal. Para os mais aventureiros, há uma trilha que dá acesso ao topo da pedra. Em quinto lugar, Pico do Itabira, na cidade de Cachoeiro do Itapimerim. Formação rochosa da cidade de Cachoeiro do Itapimerim, vista até mesmo da cidade. O Pico do Itabira chama a atenção por ser uma pedra pontiaguda de grande altura, se destacando no topo da colina em um vale. Com cerca de 700 metros de altitude, a pedra atrai adeptos de trekking, mountain biking e alpinismo. Em quarto lugar, Pedra do Frade e da Freira, também na cidade de Cachoeiro do Itapimerim. Duas montanhas de pedra unidas uma a outra. Esta é a Pedra do Frade e a Freira, uma formação rochosa espetacular de Cachoeiro do Itapimerim. Uma estrada e uma trilha levam o visitante até uma parte alta da Pedra do Frade, de onde se tem belíssimas vistas. Em terceiro lugar, Pedra dos Cinco Pontões, na cidade de Laranja da Terra. Localizada entre os municípios de Laranja da Terra e Itaguaçu, a Pedra dos Cinco Pontões é um maciço rochoso singular. Uma cadeia de rochos gigantes cravada no topo de uma colina sobe por centenas de metros. São cinco pedras pontiagudas alinhadas lado a lado a 147 quilômetros da cidade de Vitória. Em segundo lugar, Pico da Bandeira, na cidade de Pedra Menina. O Pico da Bandeira é o ponto mais alto da região sudeste e também o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.891 metros de altitude. Não é uma pedra tão destacada como as outras desta lista, mas merece o destaque pela sua importância. Fica na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E em primeiro lugar, a Pedra Azul, no município de Domingo Martins. A Pedra Azul é a mais famosa e também a mais imponente montanha de pedra do Espírito Santo. Preservada dentro de um parque estadual, a pedra se destaca no horizonte da região, podendo ser vista a vários quilômetros de distância. Na Rota do Lagarto, estrada que rodeia a pedra, há várias pousadas e restaurantes charmosos. E você conheceu comigo as 10 mais incríveis pedras do estado do Espírito Santo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Thank you very much. Fui. 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 Tchau.